Boa noite, Chico. Tudo bom? Como você está? Chico, uma pergunta para você, profissional da área de marketing, tá bom? Você foi lá, Festival Interlagos, fez a biscoitagem e tudo, mas eu sei que você é um cara observador. Sim. E com aquele olhar de um profissional da área de marketing. Você, eu queria saber de você, a sua análise das concessionárias que você visitou o que você percebeu das tendências de cada uma? Qual vai ser a possível estratégia de cada uma que você percebeu que daqui em diante elas podem fazer isso? Se vão manter? Ou se você percebeu alguma mudança? Fala aí, Chico, se for possível você falar de cada uma delas aí. Beijão para você, tudo bom? E ano que vem, se Deus quiser, estarei no Festival de Interlagos com todos vocês aí. E com a Fabiana, eu tenho que levar a Fabiana junto, porque Sara vai também, mas Fabiana para testar as motos, que Fabiana é piloto, tá gente? Fabiana pilota a moto, e eu quero ver Fabiana lá testando as motos. E vai a família toda, vai todo mundo aqui de casa, vai Leandro, vai o Renan, a Alina, vai todo mundo. Caraviera é o seguinte, eu observei algumas montadoras com perspectiva, e outras não. Por exemplo, a que me demonstrou perspectivas, duas montadoras me demonstraram perspectiva mais para frente, outras estão encaminhadas, por exemplo, deixa eu falar primeiro das montadoras que estão encaminhadas, você falou concessionárias, mas eu entendi que foi com a montadora que você quis dizer. Duas estão com perspectivas para o futuro, ou seja, estamos aguardando algumas coisas ainda serem lançadas, alguns ajustes, não, três, desculpa, três. Três montadoras, temos muitas expectativas, o restante já estão encaminhadas, e eu digo que três, eu não vou dizer mais do mesmo, duas mais do mesmo e uma está encaminhada também. Vamos lá, deixa eu organizar minhas ideias. Vamos começar as montadoras que estão encaminhadas. Honda está encaminhada com uma leve perspectiva aí de Hornet 750 e Transalp, mas ok, Honda está encaminhada, está bem certinha, Promote M5, está tudo redondinho na Honda. Lançaram a Tornado, mandou bem. Yamaha, fracasso, lançou uma moto desatualizada, Yamaha é a pior montadora do Brasil, não vamos perder tempo falando dela. Falamos da Honda, Suzuki, Raoju, Zontes, está encaminhado, ou seja, produtos lançados, linha Suzuki lançada, linha Zontes lançada, agora é caminhar, manter um bom trabalho com o preço e pós-venda. Ok, assim como Honda, está encaminhado. Vamos para Triumph, né? Triumph eu também vejo, está bem encaminhada. Tem a linha 400, acho que foi apresentada lá, achei lindas, não tem acabamento premium, principalmente nos comandos, você vê, quando você olha uma moto, realmente moto Triumph, não é a mesma coisa de uma fabricada pela Badjad, que é a linha 400, não tem o mesmo acabamento, mas faz parte, são motos de entrada, não estou fazendo a crítica, tá? E a Triumph está bem encaminhada, achei legal também. Harley Davidson e Ducati, mais do mesmo, não vejo, são motos para poucos e não me empolga, me dói muito falar isso da Harley Davidson, porque a Harley está um projeto ribanceira feio no Brasil, tá? E a Ducati, a Ducati a gente não sabe se vai, se fica. A gente não sabe se a Ducati, ela quer realmente ficar no Brasil ou se ela só está aqui, tipo, vamos ver aí se a gente fica mais um tempo ou se a gente vai embora. Mais ou menos isso, não expande, não cresce, fica só em São Paulo, aquela coisa, então, eu não sei. Então, eu nem me interessei de ir para a Ducati e ir para a Harley Davidson. E vocês podem até achar estranho, teve gente assim, mas por que você não foi para a Ducati, para a Harley? Porque, gente, eu represento o Brasil, eu não represento São Paulo. E uma coisa que vocês, talvez, tenham uma visão diferente, minha, e talvez por isso que vocês me enxerguem como um cara que fala coisas que ninguém fala, é porque eu sou nordestino, cara. Eu não sou do sudeste, então a minha visão é de alguém que está isolado de todas as montadoras do Brasil. Todos os eventos ocorrem no sudeste, em São Paulo, eu não estou neles, não por uma questão só de não ser convidado, é porque é fisicamente distante. Então, eu estou isolado, eu não tenho Ducati aqui, eu não tenho mais Harley Davidson, fechou, a última concessionária que tinha no nordeste, fechou. Não temos Ducati aqui, sequer tínhamos Triumph em Recife, foi lançado agora. Então, assim, aqui no nordeste, não tem todas as montadoras, todas as montadoras não estão aqui. Então, eu tenho uma visão muito mais crítica, muito mais ferrenha e para cima dessas montadoras, porque eu não estou no mainstream e também não estou fisicamente em São Paulo para ficar aproveitando dos eventos. Então, eu tenho que ter uma visão mais crítica e tenho que me impor como brasileiro. Então, eu estou falando pelo povo do norte, pelo povo do sul, pelo povo do nordeste e não pelo povo do sudeste. Eu sei que eu tenho muitos inscritos do sudeste, mas as pessoas do sudeste acabam esquecendo que o Brasil não gira em torno do sudeste. E vocês precisam entender isso. Eu vi muitos comentários do povo de São Paulo falando assim, e a galera de São Paulo, com todo respeito a vocês, vocês acham que o mundo gira em torno do bico de vocês, né? Galera de São Paulo, o Brasil não se resume a São Paulo. Vocês têm, obviamente que vocês, a maior parte do PIB está aí, muito dinheiro gira, mas soda-se. O Brasil é o Brasil, porra. O Brasil tem várias regiões, o Brasil tem muita gente, tem gente pobre, tem gente rica em todo lugar, tem público consumidor. E aí eu vejo muitos comentários da galera de São Paulo dizendo, ah, mas essa moto aqui e tal, o cara pensa só em São Paulo. E o resto do Brasil? Sabe? Aí eu vejo assim, ah, essa moto vai ser muito roubada aqui, mas aqui não. Ela funciona aqui no Nordeste. Tem muita moto, tem muita gente com dinheiro para comprar algumas motos que em São Paulo vocês não podem comprar, porque se vocês comprarem o dono leva. Vocês já pararam para pensar nisso? Tenho certeza que não. Então, por isso que eu tenho um olhar mais crítico, mais diferenciado, porque eu não estou em São Paulo. Eu estou fora e eu tenho um canal grande. Então, esse é o ponto. Eu represento povo do Norte, povo do Nordeste, povo do Sul, que também não tem acesso a todos os concessionários. Pensem nisso. Então, eu caguei para a Harley. Caguei grandão. Eu caguei para a Ducati, caguei grandão. Nem entrei, mas nem passei assim. Não vou dar bola para esses caras, velho. Esses caras nem aqui estão. Esses caras cagam para o resto do Brasil. Então, soldam-se. Grandão. E eu fui proprietário de Harley Davidson. Sou jaquetinha. Gosto. mas eu preciso me respeitar como consumidor e como criador de conteúdo. Não vou pagar pau para a marca que não está presente na minha região e nas outras regiões. E esse é o meu pensamento. Tem gente que acha que cara arrogante. Soda-se se você acha que eu sou arrogante. A minha empresa é o meu trabalho. Isso aqui é meu. Enquanto eu tiver o Google me permitir estar nessa plataforma, isso aqui é meu. Dentro, seguindo as regras da plataforma. Mas aqui eu coloco realmente a minha visão e o que eu penso. Então, Harley e Ducati caguei. A Triumph eu semi-caguei porque ela fez alguns lançamentos legais, principalmente motos mais acessíveis. Mas semi-caguei para a Triumph também. Aí vamos para as marcas que realmente tem uma perspectiva boa para 2024, 2025. A primeira de todas é a Royal. A Royal com três lançamentos para esse ano previstos. Super Meteor já foi lançada, mas ainda não está nas ruas. Algumas já foram, já estão sendo liberadas, aos pouquinhos. Algumas já estão sendo entregues para os seus proprietários. Shotgun 650, que deve ser lançada agora nos próximos 90 dias. E a Himalayan 450, que eu acredito que só deva chegar no concessionário no ano que vem, mas pode ser lançado até o final do ano. Eu realmente acredito que o senhor Patini, ele quer fazer isso acontecer, mas eu acredito que ele não consiga pela questão da logística. Não depende só da vontade do senhor Patini e de todo o time da Royal que está trabalhando para conseguir botar a Himalayan para ser lançada esse ano. mas eu não estou agorando não, eu estou simplesmente comentando o que eu vejo do mercado, da geopolítica, da logística, dos problemas logísticos, de supply chain. O bicho está pegando, então acho que eles não vão conseguir vender a Himalayan esse ano. Pode até lançar, pode até fazer um evento de lançamento, mas vender esse ano acho difícil. Então a Royal tem perspectiva de três motos excelentes para esse ano. fora as ampliações prometidas, ampliações das baias, as baias que eles chamam são os elevadores com os mecânicos, eles vão ampliar e rede de concessionários ampliando em 2024 até o primeiro trimestre de 2025, mas isso aí é um outro conteúdo, outro vídeo que eu vou falar para vocês e vou gravar já já. Segunda foi a Bajad do Brasil, mesmo com um stand bastante simples, só tinham três motos lá, eles ainda foram cretinos de colocar uma Dominar 400 de três velas, mas já estão fazendo aí o rebulício com uma vela. Por que que não botou a josta da moto com uma vela, porra? Você vê a cretinice da Bajad, fez o auê, o furdunço, não anunciou oficialmente, não soltou nota, gerou polêmica, botou lá no stand uma Bajad dominar 400 de três velas, não faz sentido, vocês concordam? Mas tinha lá, dominar 400, dominar 160 e dominar 200, agora toda a linha com o ABS nos dois canais, palmas para o Bajad, show de bola, mais segurança, mostrou realmente que está preocupado em evoluir, entregar mais segurança, entregar um produto bom com baixo preço. Stand bem modesto, mas o ponto não era o stand, o ponto principal e que eu achei também interessante, a vedete do dia, eita, seu Valdir, foi ele, seu Valdir com Y, o nosso querido oil man, ele que estava lá, besuntado de óleo, óleo de coco, com óleo de palma e na cara óleo de peroba, né, estava lá, respondendo as perguntas, seu Valdir com Y, estava lá, só não estava de sungueta, mas estava de óleo, todo besuntado, o povo perguntando, seu Valdir, seu Valdir, vai ter a moto 250, vai, mas a Jaqueline não deixou falar, a Jaqueline, eu não posso mandar ele não falar nada, senão ele me demite, e ele é isso mesmo, e deu tudo certo, tá, então ele foi a vedete do dia, seu Valdir com Y, não estava de sungueta não, mas ele estava bem, apessoado lá, foi legal, as pessoas estavam querendo ouvir o seu Valdir com Y, então para vocês verem a importância que ele tem lá na Badiade, foi muito legal, mas depois ficou chocha, ficou aquela coisa assim, tipo, tá aí, não trouxe nada, cadê a 250? Podia ter trazido, né, para o povo ver, podia ter trazido a Shiitake, podia ter trazido a Avenger, eu acho que faltou um pouco mais de, sabe, tipo, o meu que não chega agora, chega no final de 2025, chega em 2026, mas mostra alguma zoa, mostra a Shiitake, mostra a Avenger, mostra a 250, só mostra, mas enfim, mas entendemos que existe uma expectativa muito grande com a Badiade do Brasil e o nosso querido Oil Man, seu Valdir com Y, né, que estava lá, todo besuntoso, né, com óleo de peroba na cara, óleo de, ele tinha um pouco de urucum, também misturou com um pouco de urucum, para ficar bonito, né, todo bronzeado, e estava com óleo de coco, com óleo de palma, estava bonito, e por último, mas não menos importante, a Dafra do Brasil, né, Dafra, com o Mr. Burns à frente, né, que é o dono da Dafra, que estava lá, estava lá no estande, é, foi atendido pelos diretores, né, pessoal lá da gestão, da Dafra, mas o Mr. Burns estava lá, você não sabe quem é Mr. Burns, é o dono da Dafra, ele é igualzinho a Mr. Burns, é igualzinho, e aqui, ele é igualzinho, só que ele tem cabelo, tá, e ele, o Mr. Burns não tem cabelo, e o dono da Dafra, tem cabelo, é um, é um cabra bonito, viu, mas ele é igualzinho o Mr. Burns, e vamos chamá-lo de Mr. Burns, então o Mr. Burns estava lá para receber as pessoas, junto com a diretoria, com todo mundo lá, eita, ei Mr. Burns, você acha que eu vou perder meu patrocínio por sua causa? Não me importa, entendeu? Não me importa, mas o senhor deveria ter ouvido o que eu falei, deveria ter sido mais gentil, né, que feio, o senhor saiu, me deixou falando, aí me deu as costas, eita Mr. Burns, faz isso não, o senhor não teve modos não, porque eu fiquei lá, ouvi o senhor falar, deixei o senhor falar, e quando eu falei que o senhor não estava entendendo o que eu estava falando, o senhor deu as costas e saiu, e saiu andando, por quê? O senhor não gosta de ouvir críticas? É porque o senhor tem dinheiro? Não, não me importa, eu estava lá, estava representando o público que consome a Dafra, mas enfim, Mr. Burns estava lá para receber as pessoas, mas ninguém sabe quem ele é, entendeu? Mas ele parece, quando você achar, quando vocês forem de novo lá no evento, e achar uma pessoa assim, parecida com o Mr. Burns, com esse olhar, é ele, é o dono da Dafra, o dono da zona toda, estava lá, e aí vem o ponto da Dafra, a Dafra tem bons produtos a serem lançados em 2024 e 2025, então sim, tem uma perspectiva muito positiva, não vão crescer rede de concessionários, não querem, não vão crescer, e está tudo certo, é o plano deles, e é isso gente, eles não querem, é isso, está tudo certo, quem tem Dafra na sua cidade, você vai ter aí, a oportunidade de acessar motos excelentes, motos bem construídas, porque uma coisa, é a gente fazer crítica ao Mr. Burns, que não quer ampliar a rede Dafra, e outra coisa, é você criticar o produto que a Dafra vende, e são duas coisas distintas, o produto é bom, a marca sim, é confiável, o produto é, é um produto muito bom, então quem tem o produto Dafra, sim, ou seja, Maxine, Cruisin, NH, agora vai ter NHX, são bons produtos, então, a perspectiva agora com a ADX 150, é a melhor possível, então, a Dafra, foi a que trouxe maior expectativa, apresentando produtos, que ainda não estão no catálogo, pelo menos tinha, a Maxine 400, a ADX 150, a NHX 190, e a Joyride, olha que legal, quatro modelos inéditos, inéditos galera, e a Dafra tem por tradição, o que ela apresenta no festival, ela coloca alguns produtos em linha, sabemos que a NHX 190, ela vai ser vendida, porque ela vai ficar no lugar da Apache RTR 200, beleza, essa a gente sabe, mas também já me foi ventilado, que a Maxine 400, ela vai ser atualizada, e o modelo que eu vi, eu já achei lindo, mas o próprio José Ricardo, que não é o Mr. Burns, tá, nosso querido amigo Ricardo, que é um dos dirigentes, ele afirmou que aquele modelo que eu mostrei lá, da Maxine 400, ele vai ser atualizado ainda, vai vir com painel TFT, controle de tração, vai ter um facelift legal, ou seja, eu já achei linda, e eles vão trazer uma mais bonita ainda, uma mais atualizada, melhor ainda, e tinha a Joyride, que ficaria em tese aí, seria um degrau, não ficaria no lugar, porque não foi isso que eles disseram, mas seria um degrau acima da sitcom, e a ADX 150, que foi realmente uma surpresa, muito grata, muito boa, que pode vir para o mercado, mas eles não confirmaram nada, então, olha quanto produto legal, além da Crizin 300, que pode vir com controle de tração, não foi confirmado, mas foi ventilado, e eu acho que sim, eu acho que eles podem fazer essa coisa positiva, então, mesmo com todas as críticas que a gente faça, a Mr. Burns, ele fica chateadinho, não aguente críticas, sai, fica lá, não importa, a DAFRA, ela tem excelentes propostas para 2024 e 2025, com expectativa muito positiva, de produtos bons galera, produto bom, então eu fiquei, de todas, a que me trouxe mais perspectivas, assim, de positividade de produto, foi a DAFRA, entendeu? Então, eu fiquei satisfeito, por isso que eu gostei do evento, então, fiquei, no todo, assim, eu fiquei bastante satisfeito com o que eu vi. E aí MENTO, Fufu-mento Mentor Fufu-mento Vem ser Fufu-mento Oh, oh, oh Eu não sei se eu não Fufu-mento Fufu-mento Mentor 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 Fufu-mento 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 Mentor 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 Mático 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 Diz 포 À qué Town